Flávio Pinheiro, Conselho de Cultura do Gama. Flávio, hoje na abertura do Espaço Semente, de Companhia de Teatro, o que você achou desse evento, Flávio? Olha, acho que esse evento é um marco na história do Gama, quando nós tratamos com um setorial aqui que é muito importante, que é o teatro. O Gama sempre foi marcante no teatro de bonecos, aliás, destaque em toda a América Latina como uma cidade que ela é circuito do teatro de bonecos aqui. Agora, quando nós falamos no teatro propriamente de encenação tradicional, nós temos o grupo mais tradicional mesmo da cidade, que é o Grupo Semente. E é um grupo que sempre batalhou muito, tendo que custear as despesas do seu aluguel num espaço pequeno. E o que eu achei bonito nessa história é o Semente pegar um espaço como esse e simplesmente humanizar o espaço, tornar a cidade muito mais acolhedora através da revitalização de um espaço que ninguém tomava conta dele, que era, aliás, a Associação dos Artesãos, com contas passadas atrasadas, etc. Então, a situação está regular aqui e hoje nós podemos dizer o Gama tem teatro e o Conselho de Cultura apoia todas as artes. E nessa noite muito em especial, o teatro da nossa querida cidade, Gama, 54 anos.